A 15 de setembro de 2012 houve algo que mudou e uma das coisas que eu me lembro com mais emoção nesse dia foi precisamente de ver estas pessoas da idade do meu pai e da minha mãe virem ter connosco a chorar e a dizerem-lhes que não tinham sentido uma emoção tão forte desde 74. O 25 de aprile é um golpe de estado militar interno ao mesmo regime. Poi, isso vai ser algo muito diferente. Em 74 e em 75 conseguimos demonstrar que havia outro modelo. Não conseguimos, foi em Polo, que é outra coisa. O sofrimento que causa aos portugueses é um bocado essa. Foi tudo tão bonito, porque é que não pôde continuar a ser bonito? As pessoas não se podem manifestar, sobretudo nestas condições. É uma senha de Abril. É o Abril que está ali todo contra este governo, que é o governo que é exatamente contra Abril. E o cantar a grande luna é um sim. Cada verso é uma bandeira. E isso é fundamental. O ponto é que não existe nenhuma capacidade de se render conto, do ponto de vista deste governo, da sofrência que há por ora no país. Há uma crise de liderança. Liderança no sentido de ver longe, de influenciar, de ter carisma, de apontar um farol, um designio em que as pessoas acreditem. É preciso dar um salto dentro da luta social e política em Portugal, eu acho. E pode dar um salto. Eu acho que ela pode dar um salto. Entretanto, os direitos conquistados em Abril, não todos, é óbvio, não todos, mas desapareceram. Temos que nos manifestar e que lutar para que isto mude, porque isto tem que mudar, porque senão o que é que vai ser de nós, do povo português, não vai ser nada. Temos que nos achar e acreditar o melhor que você pode. Se você for fail, no final, você vai tentar de novo. Temos que nos achar e se transformar. Temos que nos achar. Temos que nos achar. Temos que nos achar, Temos que nos achar.